O aumento de lixo na órbita da Terra começa a revelar-se um perigo à circulação de naves espaciais e, sobretudo, aos diversos satélites responsáveis por serviços tão essenciais, como a meteorologia, o tráfego da aviação comercial ou as telecomunicações globais. Mais de 750 mil fragmentos com mais de um centímetro andam já em órbita da Terra, podendo qualquer um deles causar graves danos ou até destruir um satélite. A velocidade média no momento de impacto num satélite é de 40 mil quilómetros hora. A estas velocidades, até os mais pequenos objetos de tamanho milimétrico podem causar enormes danos. Estamos a lidar com uma ameaça às nossas infraestruturas espaciais, avisa Olga Krag. O chefe do Departamento de Detritos Espaciais da ESA participou esta semana na Alemanha numa reunião para debater o perigo do lixo espacial. Os especialistas avisam, se nada for feito, o problema pode agravar-se com o crescente investimento de empresas privadas com vista ao lançamento de pequenos satélites e até da exploração comercial de viagens para lá da chamada Última Fronteira. Por isso, a primeira viagem de recolha de lixo espacial estará já a ser planeada pela Agência Espacial Europeia.